Música 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 Aplausos 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 Oxy bank Tanya Léstor Aplausos 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 Con O que é isso? 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 26 Aplausos 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 Ale vice-rafa Das fiscal Aplausos Quer drus Pra drus Com o duro Aplausos Aplausos American O que ele tem que correr atrás é ele! Ameaça ele! Fica! 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.